A CIDADE NO BRASIL Ele está mentindo Ele fala o que ele acredita A essência dele Ele tem amor dentro da essência dele Você já encontrou com ele? Nunca encontrei com ele A grande verdade Uma das preocupações Nós estamos falando dele Falando que ele é Cristo Uma coisa que a igreja tem que saber As pessoas que estão ouvindo tem que saber É que dentro da igreja estão falando o tempo todo Que o Messias está voltando Jesus Cristo está voltando É o que se fala, é o que se verbaliza Só que eles estão mentindo E eu vou dizer um exemplo O povo judeu está dizendo isso O Messias está vindo Só que o Messias do povo judeu Não é Jesus Cristo Eles não acreditam em Jesus Cristo Então a vinda que está sendo anunciada Não é de Jesus E sim do anticristo O anticristo para o cristão está vindo É isso que está sendo anunciado Primeiro chega o anticristo Depois o rei vem Com o sopro Acaba com ele Tu acha que a gente já está Num momento do apocalipse da Bíblia? Nós estamos num momento bem delicado Mas não diferente de outros Que já foram vividos O dia e a hora ninguém sabe Nem o filho, nem os anjos Somente o pai Mas nós estamos vivendo um momento delicado Onde a humanidade está tendo Muita falta do amor Onde as pessoas passam pela rua E veem um semelhante E está passando Entendeu? Então Vai além de você dar um prato de comida E um café Vai além Mas tem solução Dá para nós transformarmos Dá para mudarmos isso Entendeu? E nós vamos mudar E um abraço E aí 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 Obrigado.